Fala aí galera, beleza? Fazendo um vídeo aqui pro canal Mostrar pra vocês meus dois PT No torneio de... No torneio treino do CV3 Que o Marinal fez no canal dele O Marinal aí é o melhor jogador do mundo O cara que eu sou fanzaço Sou super fã dele E consegui imitar Aquelas cagadas extremas aí com Com o Yeti Vou usar essa estratégia aqui Tem essa estratégia também aqui no canal E se vocês procurarem aí Vale a pena usar Está forte demais Eu fui o único que consegui dar 2 barra 2 E realizei um sonho De dar uns PT Narrado pelo Marinal A lenda é o vivo do Clash of Clans Se vocês gostaram Se quiser deixar o like O like ajuda demais Inscreva aí no canal se você não é inscrito Ative o sim Compartilhe com seus colegas Porque vale a pena aqui A estratégia você pode usar É muito simples E fui o único De conseguir dar 2 barra 2 E eu estava super nervoso Porque olha aqui Ele estava no meu time E eu estava no time dele Olha só Eu estava no time dele Agora imagina Em uma live Eu jogando no time Do cara que eu sou fanzaço Eu estava muito nervoso Muito nervoso mesmo Aí pensei sim Vai ser o meu grande momento De eu me estar E aí ele Ser narrado Para os meus PT Eu narrado por ele Que era um sonho Que eu tinha aí E não é que eu acabei imitando Então só vocês observarem aí Como que é executado Vale a pena você usar Que é fácil demais É muito simples E usar a estratégia Tem uma estratégia com yeti Que é meio mais difícil Complicada Mas essa aqui é bem simples Eu fechei esse aqui Eu fechei o 11 e o 15 Era bem forte Esse aqui foi sem scout Foi o meu primeiro ataque Ele estava bem upado Bem forte E o outro foi no 15 Já foi o segundo ataque já Estava bem forte também E a mesma estratégia O mesmo estilo de usar A ideia do mesmo jeito Então vale a pena velho Você pode Treinar aí Fase igual a tropa Pede desafio Não tem como Se você não der PT Pelo menos duas estrelas Com uma porcentagem altíssima Você consegue É verdade Mas geralmente aí Eu dei muito PT Já dei muito PT Com a estratégia Eu estou Apaixonado pelo yeti Porque está muito forte Eu estou conseguindo dar PT demais Então fica aí Com a narração Da minha mitagem Nive-extreme Narrado pela O melhor jogador do mundo A lenda viva do Clash of Clans Marinal Sonho realizado E é isso O Irene Nilson Falou para eu ver O PT dele Vamos ver o PT do Irene Nilson No Tiff Will Meu Deus Que doença Vamos ver o que ele fez aqui Olha só que loucura Doença nem viu ainda Meu Deus Que ponto chegamos Ponto chegamos Olha aí Olha só que loucura Acho que eu vou fazer isso daí também Meu Deus Foi empado aqui Clash lane mostrou esse ataque Pois é É forte Mas eu não gosto muito assim Sei lá Lembra que essa base Estava boa para isso aí Porque o 8 terremoto Abriu Abriu o cara todo É agora Você tem que dar PT Estamos na frente Olha o ataque do Irene Nilson Vamos ver Como é que está o Irene Nilson aqui Olha ele está fazendo A mesma doença Olha só a loucura Vamos ver aqui Vamos ver Irene Nilson Metendo louco aqui Vamos ver o Irene Nilson Isso sim que é ataque Nível extrema Poder guardião Mitou o poder guardião Vai dar bom isso aqui É PT isso aqui Eu acho Está forte Ele abriu as 3 TI O bonde está tudo lá no meio Tem o poder do rei ainda É PT sim Isso aqui Ataque louco Está todo mundo ali no meio Está vindo o Zog por baixo Meu E polo é alto Caramba Extremo aqui do Irene Nilson Sim Irene Nilson está Está mitando aqui Ó Fizão inferno PT Ae ganhamos Foi carregado Mostra aí Mostra os últimos ataques Ah velho O Marinal é muito massa Na ação dele É Muito Muito insana Cara Cara É mito demais Eu gostei Dos comentários Do ataque Não esquece De deixar o like O like ajuda demais Inscreva no canal E você não é inscrito Ativa o sininho Para você não perder O próximo vídeo Compartilhe com a galera E é isso aí galera Pode usar aí Só você ter bastante cuidado Onde abrir o muro Onde entrar Escolhendo um lugar top Que você abre E você aproveita muito Os terremotos Para você abrir Praticamente O layout todo A chance de PT É muito alta Cara Essa Viet Está top demais Então é isso aí Falou Tamo junto É nóis Tchau